O não cumprimento de acordo por parte da Secretaria de Segurança Pública levou a uma nova paralisação dos delegados de Polícia Civil do Maranhão. A paralisação deve durar 48 horas. 100% da categoria aderiu ao movimento, como mostra a repórter Raíssa Alves. Há cinco meses o prédio do plantão central de São Luís está de portas fechadas. Sem condições de funcionamento, o jeito foi deixar o local. Os boletins de ocorrência e outros registros são feitos no mesmo espaço onde funciona a delegacia do idoso da capital. Os problemas de infraestrutura nas delegacias de São Luís estão por toda a parte. Aqui no primeiro distrito policial, a situação era tão grave que o prédio precisou ser interditado. Ele faz parte do patrimônio histórico tombado pela Unesco, mas está abandonado. Vejam só, as portas estão quebradas e lá dentro tudo se perdeu. Nessa outra parte do prédio, mais abandono. A sala com muito lixo jogado e aqui adiante o que a gente pode perceber é que o espaço virou estacionamento, inclusive de carros que já deveriam estar no ferro velho. A má conservação dos prédios é um dos motivos da paralisação de 48 horas realizada pelos delegados de todo o Maranhão. Eles pedem também a retirada imediata dos presos de justiça das delegacias. Aproximadamente 1.800 presos estão custodiados nesses espaços. No estado, existem cerca de 388 delegados para 7 milhões de habitantes. Começam desde fevereiro, nós temos tentado abrir canar de diálogo com o governo e apesar de algumas promessas, nada avançou de fevereiro para cá. Nenhuma das reivindicações da categoria foi atendida. E tornou-se imperativo a categoria fazer a paralisação de 24 horas. Como não houve também nenhuma convocação para a conversa, nós tivemos que fazer uma paralisação agora de 48 horas, onde pela primeira vez está se percebendo a adesão de 100% da categoria na capital e no interior aderiu ao movimento. Estão todos parados. Vai estar funcionando para não deixar a sociedade desassistida, obviamente. Todos os plantões centrais da capital e no interior do estado, as centrais de flagrante vão atender as ocorrências de maior vulto. Durante os dois dias de paralisação, apenas os quatro plantões centrais que funcionam na Refeza, Vila Embratel, Coatrac e Cidade Operária vão funcionar. A ideia é chamar a atenção para os problemas. A Associação dos Delegados não descarta a realização de uma greve geral da categoria. A greve é o último recurso que se deslança a mão. Não é a nossa intenção, em momento algum, fazer uso desse movimento grevista. Mas nós temos tentado haver diálogo sem paralisação. Já fizemos paralisação de 24 horas, estamos fazendo uma de 48 horas. E se nada houver de sinalização, é uma tendência natural do acirramento e de transformar essa paralisação por tempo indeterminado, sim. A esse risco não é a nossa intenção, mas é possível. A nossa produção procurou a Secretaria de Segurança Pública para falar sobre a paralisação dos delegados, mas até agora não tivemos retorno. E o reflexo dessa paralisação já pôde ser sentido na noite de ontem. Após uma confusão dentro de um coletivo, o idoso foi até o plantão central da Refeza registrar queixa. Resultado, já não tinha mais delegado para apurar o caso. A confusão foi provocada neste coletivo que faz linha para o bairro Vila Embratel. O motorista acabou parando o veículo no plantão central da Refeza devido a uma discussão que terminou em agressão. Para evitar mais conflitos, este idoso acabou descendo do ônibus e disse que levou uma bofetada. Ainda abalado, ele tentou registrar um boletim de ocorrência, mas na delegacia já não havia delegado. Um reflexo da paralisação de advertência da categoria que começou hoje. Enquanto isso, sobram reclamações. Eu adentrei o ônibus, fui me sentar, ele olhou para mim e disse velho, senta aí mesmo. Se eu vim aqui numa delegacia e não sou respeitado, o ônibus sai, não sai um agente, não sai nadinha aqui. É muito complicado, querida.